Louvor a Deus, São Pio X, Papa, Vésperas. Coloque aqui o seu pedido de oração e peço que coloque também esta capela virtual para que conseguimos chegar a mais pessoas e mais pessoas rezarem o santo ofício. Vinde ao Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino Claro espelho de virtude, homem santo e bom pastor, ouve o hino que entilouva os prodígios do Senhor, que pontífice perpétuo os mortais a Deus uniu, e por nova aliança, nova paz nos garantiu. Previdente ele te fez, do seu dom o servidor, para dar ao Pai a glória e ao seu povo vida e amor. Tendo em mãos do céu as chaves, governastes com amor, o rebanho de São Pedro, nos caminhos do Senhor. Não te esqueças, pede a Deus. Tu que ao céu foste elevado, que as ovelhas busquem todas, o pastoro do pastoro verde-prado. Gloriatrina divindade, que num servo tão fiel, recompensa os ministérios com o júbilo do céu. Salmodia Antífona Vosso saber é por demais maravilhoso, ó Senhor. Salmo 138 Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento e me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos, a palavra nem chegou à minha língua, já e já, Senhor, a conheceis inteiramente, por detrás e pela frente me envolveis, pusestes sobre mim a vossa mão. Essa verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Em que lugar me ocultareis de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estáis. Se eu descer até o abismo, estáis presente. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Se eu pensasse, a escuridão venha esconder-me e que a luz ao meu redor se faça à noite. Mesmo as trevas para vós não são escuras. A própria noite resplandece como o dia, e a escuridão é tão brilhante como a luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso saber é por demais maravilhoso, ó Senhor. Antífona Eu, o Senhor, vejo o mais íntimo e conheço os corações. Recompenso a cada um, conforme as obras realizadas. Fostes vós que me formastes as entranhas e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras até o mais íntimo Senhor me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis quando eu era modelado ocultamente. Era formado nas entranhas subterrâneas. Ainda informe, os vossos olhos me olharam e por vós foram previstos os meus dias. Em vosso livro estavam todos anotados, antes mesmo que um só deles existisse. Quão insondáveis são os vossos pensamentos! Incontável, ó Senhor, é o seu número. Se eu os conto, serão mais que os grãos de areia. Se chego ao fim, ainda falta conhecer-vos. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, examinai-me e provai meus pensamentos. Vede bem se eu não estou no mau caminho e conduzi-me no caminho para a vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu, o Senhor, vejo o mais íntimo e conheço os corações. Recompenso a cada um conforme as obras realizadas. Antífona. Em Cristo é que tudo foi criado, é por ele que subsiste o universo. Cântico é tirado da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12 ao 20. Demos graças a Deus Pai, Onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz, da herança aos seus santos reservada. Do império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de seu Filho, para o reino de seu Filho bem amado, no qual nós encontramos redenção dos pecados remissão pelo seu sangue. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura, porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados potestades. Por ele e para ele foram feitos, ante de toda criatura ele existe. E é por ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Afim de terem tudo a primazia, pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. Aprove-lhe também por meio dele reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Cristo é que tudo foi criado e é por ele que subsiste o universo. Leitura breve, tirada da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede, pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes, como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor, o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Responsório breve. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Dedicou a sua vida em favor de seus irmãos. que intercede pelo povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Magnificat. Antífona. Eis o servo fiel e prudente a quem Deus confiou sua família para dar-lhe o pão a seu tempo. Traz-se sobre você o sinal da cruz. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Eis o servo fiel e prudente a quem Deus confiou sua família para dar-lhe o pão a seu tempo. Preces Coloque o seu pedido de oração nos comentários e no caminho, deixe o seu like, apertando o joinha. Rendamos a devida glória a Cristo constituído pontífice em favor dos homens nas suas relações para com Deus e lhe peçamos humildemente Senhor, salvai o vosso povo. Fizestes resplandecer admiravelmente a vossa igreja por meio de santos e insígnios pastores, que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor. Senhor, salvai o vosso povo. Quando santos pastores vos suplicavam, a exemplo de Moisés, perdoastes os pecados do povo. Por intercessão deles, santificai a vossa igreja mediante uma contínua purificação. Senhor, salvai o vosso povo. Tendo-os escolhido entre os seus irmãos, consagrastes vossos santos, enviando sobre eles o vosso Espírito, que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam o vosso povo. Senhor, salvai o vosso povo. Sois vós a herança dos santos pastores. Concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós. Por isso rezemos. Senhor, salvai o vosso povo. Olhai com bondade, Senhor, para cada pedido de oração descritos nos comentários. Senhor, salvai o vosso povo. Olhai com bondade para todos aqueles que rezam este santo ofício conosco e todos aqueles que nos ajudam na evangelização, compartilhando sempre esses vídeos. Pela intercessão de São Pio X, Senhor, salvai o vosso povo. Por meio dos pastores da igreja, dais a vida eterna a vossas ovelhas, e não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos. Salvai os que adormeceram em vós, pelos quais destes a vida. Senhor, salvai o vosso povo. Pai nosso, que estás dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X, dê sabedoria divina e coragem apostólica, fazeis-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. São Pio X, rogai por nós e viva Cristo Rei. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos católicos. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL